Oi, eu sou a Fernanda Paz, criadora da página Bebê Sem Fralda Brasil e vim falar um pouquinho sobre higiene natural com vocês. Por que usamos fraldas nos nossos bebês? As fraldas são um advento da modernidade. Foram criadas para que os pais não se sujassem, mas os bebês, se pudessem, não usariam. Além disso, os nossos filhos nascem com algumas necessidades fisiológicas. Algumas atendem por conta, outras precisam que os cuidadores atendam. É o caso da fome que a gente atende, é o caso do sono que a gente atende, é o caso das evacuações que a gente deveria atender e não está atendendo. Você não pode ficar falando muito, tá? Senão eu vou pedir para você sair, tá bom? Quais os problemas decorrentes do uso da fralda? Como, por exemplo, não dormirem bem, terem assaduras, constipações, dias sem fazer cocô ou fazem muitos cocôs ao dia, têm infecções do trato urinário, diversos problemas que são causados pelo uso das fraldas. Além disso, como nós ignoramos os nossos filhos nessas necessidades, eles crescem sem ter consciência corporal, sem ter noção do que acontece com o seu corpo e como que eles podem controlar o seu corpo. E aí, quando chega na hora do desfraude, a gente exige das crianças uma capacidade que elas não tiveram porque por todo esse tempo de vida não foi treinado. A higiene natural não tem nada a ver com isso. Ela não é um treinamento de bebês, ela também não é um desfraude e ela não gera condicionamento. O que é higiene natural? Higiene natural consiste em atendermos as necessidades de evacuação dos nossos filhos. Ou seja, quando o nosso filho sinalizar que tem fome e a gente já conhece esse sinal, a gente alimenta. Quando ele sinalizar que quer fazer xixi, a gente não conhece esse sinal e não atende esse xixi. Com a higiene natural, a gente vai atender esse xixi. Parece impossível, parece difícil, parece que demanda muito tempo. Porém, a gente precisa demandar tempo para todas as questões relativas ao bebê. Se ele fizer cocô na fralda, a gente vai precisar de um tempo para fazer a limpeza desse cocô na fralda. Além disso, esse cocô suja toda a bundinha, vai até o meio das costas, suja a roupa, o lençol, o bebê conforto, o que for. No caso da higiene natural, não, porque posicionamos da forma correta, o cocô sai de uma vez só, não suja nada. Além do próprio anos do bebê, a gente já limpa naquele primeiro momento. E o cocô, por exemplo, é feito um ao dia, dois ao dia no máximo. É muito diferente de um bebê que usa fralda e o cocô é feito por prestações. Quando a Serena quer fazer cocô, fala o quê? Quero fazer cocô, mãe. E daí vai aonde? Na boela. E depois que faz cocô? Lava a bunda. Gostaria de convidar vocês para conhecerem a página Bebê Sem Fralda Brasil no Facebook e também o site do Bebê Sem Fralda Brasil. A gente também tem alguns vídeos no YouTube, Instagram também é Bebê Sem Fralda Brasil. E no site tem a possibilidade de comprar o e-book, que é o primeiro livro do mundo sobre higiene natural, totalmente em português, e tem bastante embasamento científico, para quem está com dúvida, para quem acha que precisa de maior esclarecimento. Tá bom? Obrigada. Tenham todos um bom dia. Até a próxima. Tchau, Tati.